Devido aos transtornos gerados pelas fortes chuvas em Santa Catarina, o sistema ACAF comunicou hoje pela manhã que vai ser em nova data o ato de posse dos novos dirigentes inicialmente previsto para hoje. Por aclamação, a reitora da Unesc, Luciane Sereta, vai ser conduzida ao cargo de presidente da ACAF. Luciane vai comandar a entidade no BN 2022-2024. O sistema ACAF tem entre as suas missões desenvolver o ensino, a ciência, a tecnologia e a inovação, assegurando o fortalecimento das instituições de ensino superior, tudo isso em prol da educação superior em Santa Catarina. A cerimônia de posse agora está prevista para acontecer no dia 12 de dezembro a partir das 7 horas da noite no auditório da Univale em Florianópolis.